Olá, voltando com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito importante, muito mesmo. Então, antes desse vídeo, não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e fiquem até o final que eu vou dar uma notícia importantíssima para vocês, mais importante do que o conteúdo do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, fiquem ligadinhos que esse vídeo de hoje, para brasileiro, é uma coisa importantíssima. Como vocês sabem, eu moro aqui na Suíça, e saíram as novas regras para cidadãos de outros países, principalmente brasileiros, que vai iniciar a partir de 2025. Só que em Portugal, já começou, não, a partir de setembro já vai iniciar. Então, por isso que eu decidi já gravar esse vídeo, comunicando a vocês, tá? O novo formulário, que se chama formulário ETIES, que é uma autorização de viagem. Porque quem é brasileiro não precisa fazer visto para viajar para a Europa, né? Se é para ficar no máximo 90 dias, no caso, né? Não precisa. Só que, a partir de setembro agora, em Portugal, já está exigindo esse formulário. Então, quem brasileiro está pensando em vir de férias aqui para a Europa, mesmo que vá fazer conexão em Portugal, vai ter que mostrar esse formulário ETIES. E você pode fazer ele online, né? Ele vai ser preenchido todo online. E por que desse formulário? Porque é uma forma dele se reentranchar, pessoas que tiveram problemas, né? Pessoas que passaram mais do tempo devido, né? Dentro do país. Então, eles vão ter um controle maior com esse formulário, né? Em relação às pessoas. Então, quem tinha aquele vício de ficar aqui mais de três meses, né? Dentro da Europa e voltar para o Brasil, tirar outro passaporte para entrar novamente, esquece, minha gente. Não vai mais poder fazer isso. Porque vai ficar tudo registrado ali, ó. E quando você entra, vai ser tudo biométrico, digital, tudo muito, assim, controlado. Então, a tecnologia está muito avante, então, cada dia que passa, o controle está bem mais rigoroso, né? Então, por isso que eu vim fazer esse vídeo, porque em Portugal já vai ser a partir do mês próximo. Então, mesmo que vocês não tenham visto, se informem qual é o site que preenche esse formulário do ETIES, que é uma autorização de viagem europeu, porque com certeza em Portugal eles vão exigir. E se vocês não tiverem, mesmo que vocês estejam indo lá fazer uma conexão para ir para outro país, eles podem barrar e mandar vocês voltarem. Então, fiquem atentos a esse documento que é importantíssimo. E a partir de janeiro de 2025, essa lei vai estar valendo para todos os países. Então, minha gente, fiquem ligados, ok? É muito importante isso. Mesmo que não precise de visa, que é um visto, né? Visa, quando eu digo, é o visto, né? De viagem para turista, é importante que preencha esse formulário que vai ser obrigatório. Não adianta chegar aqui, só com passaporte, envia, tudo ok, mas se não tivesse formulário, vocês não vão poder passar. É essa a notícia que eu queria dar a vocês, né? Então, fiquem atentos, né? Quem está com viagem aí, programada, não esqueçam de se informar a respeito desse documento. E desejo a vocês uma boa viagem, né? E vamos a outra notícia que eu queria dar a vocês, que é importantíssima. Quem chegou até aqui, espero que já tenha dado like nesse vídeo. Que esteja inscrito aqui no canal também, né? A outra notícia é, se torne membro aqui do canal, porque os membros do canal, eu vou estar fazendo sorteios mensais de produtos da Temo. Então, se inscrevam, se torne um membro aqui do canal para participar de todos os sorteios que vai ser exclusivo para membros, tá bom? O primeiro sorteio que eu vou fazer é quando eu atingir 10 membros, porque só agora eu comecei a divulgar essa opção de membros aqui do canal, né? Então, quando eu chegar aos 10 primeiros membros, eu mostro aqui a vocês, né? Que eu cheguei e já faço o primeiro sorteio. E vai ser sorteio semanais, semanais não, mensais, desculpa. Vai ser sorteio mensais. Então, se inscrevam, se torne membros e fiquem ligadinhos aqui nos vídeos, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.